Era uma vez, numa fazenda, haviam três porquinhos. E eles eram muito felizes. O nome deles era Toicinho, Costela e Torreza. Mas havia um problema. Eles tinham muito medo do lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Mas eles tiveram uma ideia. Vamos construir uma casa. Eu vou juntar palha. Eu vou construir uma casa de madeira. E eu vou construir uma casa de tijolo. Pof de pof de pof. E aí, então um certo dia. O porquinho estava na sua casinha bem quentinho. Hum, que casinha gostosa. Hum, que palha quentinha. Ah, eu quero saber o que esses porquinhos estão fazendo. Eu quero saber. Deixa eu olhar. Hum, estão fazendo uma casa. Uma casinha de palha. Essa casa de palha não é palha para mim. Eu vou destruí-la e vou comer. Esse porquinho, esse porquinho, esse toicinho vai ser uma delícia. Pera lá. Vou soprar. Quem é? O Torcinha. Pode entrar. Vamos ficar bem encolhidinho que ele não vai nos achar. Mas, então, novamente... Hum, vocês correram de mim? Ah, o toicinho foi para a casa da costela. Ah, esse vai ser saboroso. Toicinho com costela? Hum, vou comer. Casa de madeira? Essa casa de madeira não é palha para mim. Vou derrubar essa casa agora. Vou assopar. Deixa eu tomar fôlego agora. Vou derrubar essa casa. Socorro! Irmão! Quem é? Torcinha com costela. Pode entrar, irmãos. Vamos, se escondam. Corram. Vamos ficar quietinho. Senão o lobo vai nos achar. Mas, então... Ah, agora... Agora chegou a vez mais saborosa. Chegou a vez mais saborosa, porque agora são três. Eram um, foram dois, agora é três. Ah, tolci, costela e torresmo. Meu prato vai ser muito saboroso. Eu vou derrubar esta casa. Só que esta casa é diferente. Esta casa não parece ser a mesma. Esta casa parece ser mais resistente. Mas não é palha para o meu sopro. Vou assoprá-la. Vou tomar fôlego agora. Mais uma vez, mais uma vez. Ai, cansei. Que casa dura. Ai, ai. Eu vou desmaiar. Ai, perdi o fôlego. Ai, ai. Ai, perdi o fôlego. Ufa. Então, quem que aparece para salvar o dia? É o Batman. Batman. É o Batman olhar no lago. Não, por favor. Por favor. Não me joga na água. Eu tenho medo da água. Eu tenho medo da água. Ai, ai. Soco Batman. Não faz isso com o lobo mau. Ai, socorro. Socorro. Ai, eu não gosto de água. Ai, eu não gosto de água. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. E assim eles ficaram felizes para sempre. E a nossa história chega ao fim.